E se você aí de casa também gostou e se inspirou nessa matéria pra mudar o visual, eu tenho uma dica. No e-commerce das farmácias PagMenos, você encontra a maior variedade de tinturas e tonalizantes com o menor preço. Mas gente, é sério, é preço camarada mesmo, pode conferir. E o melhor, a entrega é rápida e dependendo do valor da sua compra, o frete é grátis. Tem coisa melhor? Praticidade, comodidade e o menor preço do mercado só na PagMenos, viu? Então acesse agora mesmo, pagmenos.com.br e aproveite as melhores promoções de produtos para cuidar da sua saúde e beleza.